Bom dia! Tudo bem, crianças? Vamos trabalhar com Jesus? Então tá! Para a nossa atividade hoje, nós vamos precisar de uma caixa de ovo, uma folha em branco, cola, tesoura e uma canetinha. Então vamos começar. Vamos rasgar com a própria mãozinha, separando. Separei dois. Então agora a gente vai abaixar um pouquinho, rasgando nas laterais. Vai ficar assim. O outro também. Aí tem alguns que a gente pode deixar maior. Agora a gente vai fazer quatro cortes. De um lado, do outro, em cima e embaixo. Vai ficar assim. No outro também. Agora vamos pegar esse meio e colocar a cola. Vai ficar assim. Agora vamos completar esse meio fazendo um miolo. A gente pode pegar um pedacinho do que a gente tinha recortado e vamos enrolar. Vai ficar assim. A gente cola aqui no meio também. Esse espacinho que ficou aqui, a gente pode encher de pedacinhos. Então a gente pode pegar, rasgar no formato de uma pétala e ir colando aqui. Pode rasgar outro pedacinho. Até completar a nossa florzinha. A gente pode fazer a folha também. A folha a gente precisa usar a tesoura. Pronto. Fiz a folha. Agora vamos pegar uma folha em branco. E vamos colar tudo aqui. Se você tiver tinta e quiser pintar a sua flor, também pode. Colei a folha. Colei uma flor. Colei outra flor. Olha como ficou bonito. Agora, nessa folha, com a ajuda da mamãe, nós vamos escrever as atividades que a gente tem que fazer durante a semana. Então você vai chamar a mamãe, vai pedir a ajuda dela e vamos anotar aqui. Todas as atividades que a gente tem para fazer. Eu quero ver, hein? Depois vocês mostram empatia. Tchau!